Olá, crianças, tudo bem com vocês? Papai e mamãe, tudo bem? A Tia Eliana está aqui para mais uma novidade para vocês. E hoje, criança, olha que eu trouxe uma canoa. E sabe quem vai estar nesta canoa? A Tia Josi. Então, crianças, vamos cantar uma musiquinha muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ah, eu acho que tem criança que já ouviu essa música. Vamos lá? A canoa virou por deixá-la virar. Porque foi a Tia Josi que não soube remar. Ah, mas vamos tentar salvar a Tia Josi? Olha quem chegou aqui para salvar a Tia Josi. O peixinho. Vamos cantar com o peixinho? Se eu fosse um peixinho que soubesse nadar, eu tirava a Tia Josi do fundo do mar. Ai, e agora quem é que está chegando para remar? É a Tia Alice. Vamos cantar com a Tia Alice? Vamos ajudar a Tia Alice, ver se a Tia Alice vai conseguir remar. A canoa virou por deixá-la virar. Porque foi a Tia Alice que não soube remar. Ai, vamos chamar o peixinho para ver se ele vai salvar a Tia Alice? Vamos lá, crianças, cantar com o peixinho? Se eu fosse um peixinho que soubesse nadar, eu tirava a Tia Alice do fundo do mar. E agora sabe quem é que vai remar nesta canoa? É a Tia Eliane. Vamos cantar comigo? A canoa virou por deixá-la virar. Porque foi a Tia Eliane que não soube remar. Ai, vamos trazer o nosso peixinho? Vamos ver se ele vai ajudar a Tia Eliane agora a se salvar. Vamos cantar com ele? Se eu fosse um peixinho que soubesse nadar, eu tirava a Tia Eliane do fundo do mar. Ai, gostaram da música, crianças? E olha, deixa eu contar para vocês. Vocês vão receber um peixinho deste. Olha que lindo, vocês gostaram do peixinho? Pois é, e aí em casa vocês vão completar esse peixinho colocando uma cauda, vocês vão colocar as barbatanas no peixinho, e vocês vão colar a boquinha no peixinho e os olhinhos. E aí nas nossas aulas nós vamos cantar esta musiquinha do peixinho e da canoa. A Tia Eliane, nem a Tia Josi, nem a Tia Alice não conseguiram remar. Ai, mas foi legal, não foi? Vocês gostaram? Tenho certeza que vocês amaram essa musiquinha. Foi legal, não foi, crianças? A Tia Eliane quer deixar um beijo gostoso. E, ó, um tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.